Olá! Olá! Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos novamente à quarentena com a Escola de História da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui já é o nosso sexto programa. Eu já estou me animando, já estou ficando um pouco mais confortável com a apresentadora aqui, ou seja, vou começar a falar bastante, não, melhor não. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Bom, antes de começar, eu vou dar aquele recado básico que todo mundo tem que dar, eu espero que todo mundo esteja em casa, por favor, quem puder. O pessoal está andando demais na rua, e nós, como universidade, nós sabemos cientificamente que, se você puder, por favor, fique em casa, respeite o isolamento social. Nós estamos no futuro, a gente vai ver essas lives e falar assim, nossa, a gente tinha que ficar em casa, né? Então, vamos todos respeitar, assim, a dificuldade desse momento e poder aproveitar essas nossas lives, essas nossas debates, que realmente estão muito legais. Então, assim, como quem já conhece nosso programa, eu estou empolgando, quem já conhece o nosso programa, já viu que a nossa dinâmica é a seguinte, depois da introdução, eu apresento a pessoa que vai falar hoje, já vou falar sobre ela, aí a pessoa apresentadora tem mais ou menos 30 minutos de fala, e depois 30 minutos de debate, de perguntas, e vocês podem colocar as perguntas aí no chat, depois podem ir colocando, a gente vai pegando as perguntas e colocando o debate depois. Essa live vai estar disponível no canal, assim que terminar, com uns 5 minutinhos aí do YouTube se entender, e ela vai estar disponível no canal. Quem quiser usar o Twitter para fazer perguntas, a gente tem o Twitter, que é históriaunirio, arroba históriaunirio, e aí eu vou ficar fazendo alguns stories no Instagram também, sigam também o Instagram da Escola de História, que se chama Escola de História Unirio. Então, o Twitter é históriaunirio, o Instagram é escoladehistóriaunirio. E vou pedir aquele básico da blogueirinha, não tem jeito, dê um joinha no vídeo, compartilhe, e se inscrevam no canal, a gente não monetiza, mas é legal para que a gente possa chegar ao máximo possível a todo mundo, inclusive conheço muitas pessoas que não são historiadores que estão assistindo. Oi, todo mundo. Obrigada por ter vindo. E, vamos lá. Eu sou muito feliz com essa live de hoje, porque ela é sobre antiguidade, eu trabalho com antiguidade, e a minha colega também trabalha com antiguidade, quem vai apresentar o programa hoje, que é quem vai falar no programa hoje, que é a professora titular de História Antiga, da Unirio, minha colega Cláudia Beltrão, já já eu vou falar, vou colocar ela na tela, mas antes eu vou falar para vocês, ela tem um currículo muito extenso, aí eu não sabia o que fazer, porque eu só ia falar do currículo dela na live, e aí eu falei, não, vou dar uma enxugadinha. O livro novo dela, está em inglês, e foi publicado na Alemanha, Cicero and Roman Religion, que são as duas grandes especialidades dela, Cicero e Religião Romana. Ela tem, enfim, como eu falei para vocês, ela publica muito, ela tem muitos trabalhos, ela trabalha com vários grupos de pesquisa, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da live de hoje, muita gente, eu sei, muita gente adora a antiguidade, inclusive nós, então vamos lá, vou apresentar a professora Cláudia Beltrão, que segue de agora, vamos lá. Alô, boa tarde, Juliana, Juliana, obrigada. Opa, peraí, 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 aí é difícil, peraí, agora sim. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, obrigada Juliana pela apresentação, muito simpática, e enfim, hoje, estou aqui para dar continuidade ao nosso seminário, o ciclo Quarentena com a Escola de História, que tem sido muito bem sucedido, e acredito que esteja sendo significativo para todas e todos nós. Pois é, nós vivemos em tempos estranhos, em tempos difíceis, para dizer o mínimo. Esse ano está dando e vai dar muito o que fazer para historiadores de todas as especialidades. Eu sou uma classicista, e os temas da antiguidade estão ainda mais presentes neste momento de pandemia e de conflitos políticos do que há dois anos atrás. E mesmo com dois mil anos de distância em relação a nós, a antiguidade continua a estar presente nos modos como as pessoas entendem o mundo e nele se situam. Vou apresentar rapidamente alguns poucos exemplos de tópicos antigos, ou pretensamente antigos, no espaço público nos últimos meses. O primeiro deles é o discurso de posse do atual ministro das Relações Exteriores, citando e comentando um versículo de João 8, 32, que, não esqueçamos, é um texto antigo de uma religião antiga, o cristianismo, escrito em grego, e destacando termos como aletheia e euleteria, geralmente traduzidas como verdade e liberdade. É um versículo que serviu e serve como um slogan para o atual governo federal. Meu segundo exemplo é de novembro passado, a carta ao nosso caríssimo presidente, de Jô Soares, na Folha de São Paulo, que é aberta com uma frase de Cícero nas Catilinares, há dois mil anos, empregada lindamente em discursos políticos, bastando trocar o nome de Catilina por aquele a quem o orador se dirige. Até quando, fulano, abusarás da nossa paciência? Creio que Cícero não imaginou que a sua frase estaria tão presente no espaço público em diversos países, sendo usada da extrema esquerda à extrema direita no século XXI, mas eu acho que ele ia ficar muito feliz com isso. Meu terceiro exemplo é um grupo de ativistas políticos que acampou em Brasília, se autodenominando os 300 do Brasil. Talvez o cinema tenha pesado muito mais do que a leitura dos clássicos nessa escolha. Mas o fato é que os 300 de Esparta, volta e meia, ressurgem em movimentos políticos, independentemente também de sua posição no espectro político. Meu quarto e último exemplo é um artigo publicado em março no jornal El País Brasil, de Juan Arias, intitulado Sérgio Moro como o Jano, Deus romano de duas caras. Eu escolhi esse último exemplo porque me surpreendi ao ver Jano apresentado como um duas caras. Duas caras. Eu que estudo há décadas a religião romana. Jano decididamente não era um duas caras, e sim um Deus com dois rostos, um velho e um jovem, que viam respectivamente o passado e o futuro. E eu tenho que defender um pouquinho a honra de Jano. A gente poderia multiplicar os exemplos falando sobre centenas de artigos e charges publicadas em diversos países e jornais em todo o mundo neste ano, apresentando presidentes e outros políticos como Trump, Bolsonaro, Macron ou Boris, travestidos de Nero botando fogo em Roma, que é um tema que sempre funciona, apesar do pobre Nero também ser muito injustiçado aqui. Esses são só alguns exemplos escolhidos em diferentes pontos do espectro político que me leva então a perguntar e nós com Roma. Pois é, pessoas que estudam a antiguidade volta e meia são chamadas a responder questões como qual é a utilidade de estudar a Roma antiga? Ou então, que imperador era mais parecido com o político fulano de tal? Bem, algumas dessas questões são no mínimo estranhas e às vezes são mesmo poeris, revelando o imediatismo, às vezes a ignorância de quem pergunta. Há outras que são frequentes como o que a queda do Império Romano pode nos ensinar? Uma questão como essa para mim é um pouco mais grave porque ela costuma mascarar alguma crença do senso comum como Roma caiu por causa do cristianismo ou então Roma caiu porque foi invadida por muitos estrangeiros essa é muito perigosa ou mais recentemente Roma caiu por causa da peste antonina. De fato, essas questões revelam que o principal interesse não está no mundo antigo. Essas pessoas perguntam pelo papel do Império Romano no mundo atual mas não em termos acadêmicos mas em termos genéricos e utilitários. Retirando as generalizações abusivas e os utilitarismos circunstanciais é isso é isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Antes de tudo é preciso perceber que essa questão e nós com Roma será respondida de um modo distinto por exemplo por um habitante da Roma atual que pode ter uma construção romana no seu quintal ou por um norte-americano com seu capitólio ou seu senado com a sua águia que é o símbolo ou por um britânico ou um francês que vem em Roma como Invasora tem heroínas e heróis como Boudicá e Versigetorix mas também se emocionam e se emocionam com e também defendem inclusive apoiando financeiramente o que é uma beleza os sítios arqueológicos romanos como base da sua cultura com seus banhos suas estradas educação e latrinas públicas e para nós sul-americanos que falamos línguas romances nós falamos o neolatim que temos senados fóruns etc de um modo ou de outro muitas vezes também vinculamos a cultura clássica ao opressor moderno a principal forma de engajamento com os antigos hoje ocorre via mídias sociais jogos cinema e costuma-se de fato conhecer mais César e Nero do que governantes brasileiros de poucas décadas atrás há então diferentes níveis de engajamento cultural emocional e intelectual com Roma e com o mundo antigo em geral isso depende de diferentes contextos e tradições históricas que orientam como pessoas de muitos países abraçam ou rejeitam Roma mas é preciso também reconhecer que todo esse quadro tem seus motivos os efeitos deletérios de palavras e imagens da antiguidade apropriadas e utilizadas politicamente na modernidade gerando efeitos deprimentes quando se pensa em Roma ou seja o uso opressor de elementos e de materiais antigos pelos impérios e regimes totalitários modernos um bom exemplo aqui ou talvez o melhor seja a conexão criada por Mussolini com Augusto outro uso deletério dos antigos foi como as elites europeias e as norte-americanas e as sul-americanas usaram o latim o grego e suas literaturas para criar um fosso entre elas e outros grupos sociais vistos como a plebe esse problema de formação escolar e acadêmica é algo com que antiquistas e classicistas tem que lidar quase que diariamente em suma foi criada uma imagem de nobreza de exclusividade dos estudos clássicos causando sua rejeição por alguns grupos e sua exaltação por outros ambos por motivos equivocados o que é prejudicial a todo mundo incluindo as crianças que tem tido uma frágil formação escolar em termos do desenvolvimento da sua capacidade linguística mas esse efeito deletério do uso e abuso do mundo antigo eu estou parafraseando o título de um clássico do Moses Philem se tem alguns fundamentos modernos e eu repito modernos isso é somente uma parte da história há todo um outro lado que eu considero positivo no diálogo com o mundo antigo para a cultura moderna e nossos problemas e questionamentos eu não estou falando aqui em novas descobertas arqueológicas que ocorrem frequentemente porque mesmo que nada mais se descobrisse ainda assim há uma imensa gama de elementos e motivos que convidam a um diálogo com o mundo antigo a minha experiência acadêmica me permite distinguir três eixos no diálogo com os antigos que estão muito além do que as mídias sociais proporcionam aos estudantes o primeiro é um estranhamento dos estudantes quando entram em contato com a antiguidade clássica o segundo é a descoberta da complexidade do mundo antigo e o terceiro é a diferença entre nós e os antigos então vamos lá o primeiro eixo o estranhamento a principal forma de contato com os clássicos hoje ocorre via mídias jogos cinema que vão que constroem imagens e crenças muito fortes nas mentes e o contato acadêmico com os antigos gera um estranhamento e mesmo surpresas e descobertas interessantes e ao contrário do que geralmente se pensa há uma imensa quantidade de material literário e de cultura material proveniente do mundo romano impossível de se conhecer em uma só vida em suma há mais documentação do Império Romano do que de todas as demais sociedades até meados do século XX e eu não estou exagerando o Império Romano era ricamente documentado e há mesmo momentos que nós podemos fazer várias histórias do cotidiano durante décadas para acadêmicos isso é fascinante mas é também intimidador o segundo eixo a complexidade do mundo antigo talvez pela nossa distância no tempo em relação ao Império Romano ou talvez pelo extraordinário volume documental acessível a brasileiros diga-se de passagem Roma é especialmente interessante para nos ajudar a explorar um problema muito atual a complexidade social eis um problema grave nós vivemos em um mundo muito complexo no qual as mídias sociais como Twitter Instagram e por aí vai reduzem as questões a oposições binárias simples do tipo eu sou a favor eu sou contra eu amo eu odeio e debates sociais e políticos altamente complexos tem sido reduzidos ou mesmo minados pela binariedade das redes sociais negando ou obscurecendo a sua complexidade o estudo da Roma Antiga é um mundo de complicações que pode nos fazer perceber a complexidade das nossas próprias questões pois é um bom exemplo aqui é o imperialismo para o senso comum Roma foi o palco do mais brutal imperialismo militarista e até certo ponto foi isso mesmo e é certo que pelos nossos padrões César por exemplo fez um genocídio na Galha certo mas esses imperialistas brutais não foram mais brutais do que os atenienses os chineses os ingleses os portugueses os espanhóis os norte-americanos e outros mais recentemente todos esses povos foram e são especialistas em massacres mas dos romanos também vieram as mais importantes críticas do imperialismo inspirando pensadores futuros são críticas que não são atestadas em períodos ou povos anteriores vou dar só um exemplo simples quando Cipião arrasou Cartago no século 2 antes da nossa era seu amigo historiador grego Políbio reportou que ele ficou parado olhando as chamas e chorou essa é uma imagem literária que reverberou pelos séculos Políbio então perguntou por que ele chorava e Cipião disse que era porque isso que eles viam podia acontecer com Roma porque os impérios não podiam durar para sempre outro exemplo famoso talvez mais significativo hoje foi escrito por Tácipo quatro séculos depois na vida de agrícola é a biografia do sogro dele que foi governador da Britânia Tácito coloca na boca de um bretão uma frase que se tornou famosa e ecoou pelos séculos eu cito o que os romanos fazem é que eles criam o deserto e chamam a isso de paz pois é nossos países modernos continuam criando desertos e chamando a isso de paz enfim essas críticas ao imperialismo foram pela primeira vez na história formuladas por brutais imperialistas o mais importante a meu ver é prestarmos atenção ao fato de que nosso mundo também não é seguro também não é simples é muito complexo e que há desertos sendo criados agora no mundo o pensamento binário das redes sociais não dá conta dessa complexidade vamos pensar nos racionalismos modernos e eu vou usar um exemplo de um livro delicioso o SPQR da Mary Beard é uma excelente leitura nesses nesses tempos né é um discurso do ex-presidente norte-americano John Kennedy em Berlim que tem sido muito revisitado nas redes sociais é só vocês procurarem no Youtube é um discurso explicitamente nacionalista e lá pelas tantas ele como tantos outros políticos apela a Roma falando euforicamente de um suposto importante slogan romano e ele cita o que os romanes sunt sou um cidadão romano pois é muito inspirador né para quem estava ouvindo mas o que os autores do discurso de Kennedy não sabiam é o contexto da produção e o significado disso isso não era nenhum slogan romano e sim uma frase em uma passagem dramática das verrinas de Cícero no quinto discurso sobre os suplícios são discursos contra o governo autoritário de Verres na Sicília quando Verres crucificou um cidadão romano que o desagradou e esse cidadão romano morreu na cruz gritando eu sou um cidadão romano ele foi assassinado brutalmente por um governador romano nada recomendável e morreu gritando que era um cidadão romano ou seja que tinha direito a um julgamento enfim compreender o contexto e o sentido do slogan romano de Kennedy nos faz compreender qual vazio de sentido era o seu entusiasmado nacionalismo assim como é equivocado o entusiasmo daqueles que estão apelando a frases antigas descontextualizadas em prol de governos altamente nacionalistas e muitas vezes brutais em nosso mundo vejamos o último ponto a diferença entre nós e os romanos antigos entra aqui aquela combinação muito peculiar do jogo entre a semelhança e a diferença que temos em relação aos antigos a cultura romana quando estudada de fato nos permite observarmos a nós mesmos em outras palavras esse estudo pode nos ajudar a tirar o nariz do espelho afastar o nariz do espelho e a ver mais e melhor a nós mesmos e a nosso mundo os romanos parecem muito próximos de nós por causa dos filmes dos jogos das referências cotidianas a eles mas isso ocorre porque aprendemos os romanos direta ou indiretamente na cultura popular nas mídias nos discursos políticos ou mesmo lendo aqueles que leram os romanos como a maioria das obras que estão nas bibliografias dos cursos de história enfim por exemplo temas hoje terrivelmente populares da segurança nacional da liberdade do cidadão do inimigo interno e outros dependem da literatura romana esses temas foram apropriados de um vocabulário e uma estrutura de pensamento que tem um autor e uma data de nascimento Cícero as catilinárias de 63 antes da nossa era todo mundo conhece as catilinárias de algum modo nem que seja somente a frase a abertura do primeiro discurso até quando catilina abusarás da nossa paciência enfim a execução de seguidores de catilina sem o devido processo jurídico são temas bem familiares para todos nós e ainda usamos o vocabulário de Cícero da segurança nacional do inimigo interno do estado de exceção da liberdade do cidadão da razão do estado e por aí vai tá porque isso nos foi ensinado por mais de dois mil anos enfim os romanos também podem nos ajudar a acabar com a falsa crença de que nós vivemos em um mundo correto seguro e mesmo democrático no sentido pleno do termo vou dar alguns exemplos muito simples ocorridos em países diferentes porque temos problemas não exclusivamente brasileiros nós estamos no mundo o primeiro é em uma visita de uma escola básica britânica a Corbridge próximo do muro de Adriano há dois anos as crianças viram os dormitórios dos escravos e ficaram horrorizadas com as condições então uma monitora perguntou a eles se ainda havia escravos hoje as criançadas a criançada toda gritou um não bem longo bem alto aí um monitor começou a mostrar fotos imagens de pessoas vivendo em condições terríveis inclusive no Reino Unido as crianças se calaram algumas choraram se isso tivesse acontecido aqui no Brasil ou nos Estados Unidos talvez pais reclamassem que os monitores estavam traumatizando as crianças mas isso no Reino Unido não é considerado nem traumatizante nem esquerdista nem direitista e sim realista fazendo as crianças perceberem que o mundo é muito mais complicado do que parece segundo exemplo Coliseu 2012 uma dupla de senhoras comentava algo como Roma é muito linda mas mataram cristãos horrivelmente aqui dentro e a outra respondeu ainda bem que hoje é a liberdade de culto e isso não acontece mais não como não bom não era bem isso que acontecia no Coliseu mas tudo bem os romanos são os bad guys né que os malvados da história que continuam a funcionar desse jeito mas só que as perseguições religiosas atuais simplesmente são obscurecidas ou mesmo negadas estudar os romanos é algo então que no mínimo pode nos ajudar a não falar tanta asneira mas também a perceber e a lidar com conflitos religiosos que ocorrem hoje em vários pontos do planeta e em nosso país meu último exemplo um vídeo educativo da BBC feito para escolas básicas britânicas em 2017 que está disponível no Youtube muito interessante esse vídeo criou uma grande discussão de fato um conflito inclusive com haters ameaçando pessoas de morte e coisa e tal enfim o Império Romano foi um império multiétnico mas quando os dados obtidos em pesquisas acadêmicas começaram a ser veiculados em materiais escolares muitas pessoas se sentiram ofendidas ou ameaçadas ao verem uma personagem destacada da história britânica Quintus Lólius Urbicus o governador da Britânia entre 139 e 142 da nossa era retratado como uma pessoa de pele preta porque ele sempre foi retratado como uma pessoa de pele branca tudo bem ocorre que ele era membro de uma antiga família de Tides na Numídia atual Argélia que era um antigo reino africano aliado de Roma desde pelo menos o século II antes da nossa era há muitos documentos sobre ele mas ninguém sabe qual era o fenótipo de Urbicus e não há como ter certeza disso nenhum documento sobre ele dá pistas sobre a cor da pele dele por quê? porque isso não era importante a cor da pele não era algo a se considerar e um nobre númbida seria um governador perfeitamente adequado ao império não é importante qualquer cor a cor da pele de uma pessoa como um fator determinante na vida dela é uma realidade moderna não antiga governantes romanos tinham os mais diversos biotipos origens fenótipos assim como a escravidão não estava ligada a nenhum fenótipo em particular nem etnia em particular isso não quer dizer que os antigos romanos não tivessem seus próprios preconceitos tinham mas eram bem diferentes dos nossos os idealizadores do vídeo resolveram então retratar Urbicus e sua família como provavelmente eram tipicamente imperiais ou seja uma família númbido romana multiétnica mas em nosso mundo a cor da pele é algo determinante na vida das pessoas e muita gente estranha se assusta ou se sente ameaçada quando é apresentada algo diferente do que estava esperando e daí para a agressividade é só um passinho houve sim na modernidade um embranquecimento da história antiga assim como um desaparecimento das mulheres mas basta contejar as fontes para perceber o quanto isso é equivocado em suma não se trata de um problema da antiguidade mas da cabeça das pessoas atuais e estudar a antiguidade pode nos ajudar a pensar e lidar com problemas atuais a meu ver tudo isso deve ser analisado tendo em vista a imagem que as pessoas tem do passado os chamados povos ocidentais nós fazemos parte dele foram educados com base em uma Grécia e uma Roma imaginárias moldadas em livros escolares na literatura e em diversas mídias como branca masculina e patriarcal ao mesmo tempo o repertório cultural político e científico em que vivemos é baseado nos clássicos e podemos nos beneficiar de maneira positiva do seu estudo especialmente para quem vive em um contexto subalterno como nós no Brasil quando dados do passado são pensados como sendo importantes para serem ensinados e reiterados enquanto outros são considerados não importantes ou mesmo perigosos ou são relegados ao esquecimento porque não interessam o resultado é a construção de uma imagem do passado que não corresponde às fontes mas a uma invenção do passado se a antiguidade romana apresenta muitos elementos que hoje podemos considerar consideramos negativos ou desprezíveis também apresenta outros elementos que fazem com que pensemos que a nossa sociedade é negativa ou desprezível isso porque o ser humano aqui tomado coletivamente não é jamais um modelo de perfeição e modelos também mudam e tem suas histórias então o multiétnico extremamente complexo e surpreendente império romano pode nos ajudar a pensar sobre nós mesmos e é isso que eu considero mais importante em um encontro com os romanos obrigada pela atenção opa deixa eu pilotar aqui as coisinhas vamos lá ok muito obrigada Cláudia eu te agradeço a gente eu estou aqui tentando deixa eu ver aqui pronto eu estou aqui tentando acompanhar o chat as coisas todas muita gente conhecida oi todos os desconhecidos também oi todos os nossos alunos tanto do presencial quanto os alunos da EAD oi todos tem até família aqui que eu sei oi também e a melhor coisa né o o sucesso que o nosso tema tem eu acho que ele é um pouco diretamente proporcional ao quanto que as pessoas é uma imagem meio uma imagem fabricada bastante artificial do que é de fato esse mundo né e a gente passa uma boa parte do nosso trabalho é tentar falar não olha não é bem assim né então pessoal vamos colocando perguntas aqui no chat a gente já tem algumas perguntas é a primeira pergunta é um banquete para você porque é sobre direito assim como Cícero o grande tema da sua especialidade e aí que fala um pouco dessa ideia de que a gente estuda Roma porque nós somos o legado de Roma né especialmente pessoal que trabalha com direito ah porque o direito romano qual seria o principal mas vamos pensar qual seria o principal legado do modelo de família romana para o direito para o nosso direito penso em termos do poder do pai que era muito grande etc bom mas eu apresentei já tem uns três ou quatro anos uma palestra até na emerg na escola de magistratura que depois foi publicada sobre a família romana família romana e o subtítulo era o que os romanos tem a nos dizer que em termos do direito eu vou tentar resumir né nessa nesse pequeno nessa pequena abordagem que eu fiz eu pensava a estrutura familiar romana mas especialmente pensando que família família ela estava vinculada à escravaria de um senhor e explicava essa diferença né e mostrava que ao passo né trabalhava com a questão do casamento inclusive sobre uma discussão que estava acontecendo naquela época sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e trabalhei um pouco essa questão no direito romano foi bastante interessante mas foi bem instigante também e também pensar algumas questões até sobre o direito de propriedade e de heranças é realmente o nosso direito o direito brasileiro é ainda mais calcado no direito romano do que direitos europeus atuais né e não sei eu não posso falar em legato porque mas eu falo assim em escolhas escolhas que foram feitas no Brasil né e ainda utilizamos muito mas quando a gente trabalha o direito romano e o direito de família o direito de transmissão o direito de sucessão especialmente nós vemos como a família romana o direito romano como funcionava diferente do que nós fazemos né então esses espelhamentos diretos eles são sempre muito perigosos de serem feitos né lembro que antigamente você a garotada de hoje não pegou isso se fazia provas na universidade com aulas provas orais né e que numa das provas orais eu sei de uma pessoa que teve que responder qual a o principal legado do império romano para nós e a pessoa se embaralava e a resposta certa e a errada tem isso também não tem a certa e a errada e ela falou de tudo direito arquitetura e foi por aí blá 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 nada daquilo era eu não vou aqui contar a história toda não era a resposta certa não mas tudo bem mas os romanos inspiraram sempre um retorno né a eles enfim eu não sei e aí e aí quanto a isso tem uma pergunta muito interessante porque é é é o outro lado dessa desse debate que a gente coloca que eu gostei uma dessa pergunta o quanto é prejudicial para a sociedade o apelo midiático dos clássicos distorcendo omitindo e contrariando o que é ensinado sobre história antiga na academia junto a isso se você puder engrenar porque tem outra pergunta que é mais nesse sentido também que é sobre o papel dos museus nisso né o quanto que os museus reforçam estereótipos sobre a antiguidade quando se conseguem desconstruir até que ponto a mídia é bom a gente é vítima do 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 Alienígena do passado esses jogos etc e às vezes a gente dá para apavorar o que se constrói o que se veicula e o quanto as pessoas em geral são acabam incorporando determinadas imagens nas aulas de antiguidade clássica você deve ter que fazer isso também ou tem que desconstruir desde a ideia de que Mesopotâmio era aquele sujeito barbudo que ficava mais tempo ajeitando suas barbas do que fazendo outra coisa que os gregos ficavam lá nos pórticos de Barfim que os romanos ficavam ou eram depravados ou, porque também tem disso, tem o lado depravado dos romanos e aí o Calígula da Playboy tem tudo a ver com isso também mas e esse militarismo extremado que tanto encanta determinados grupos políticos hoje pois é, todas essas coisas a antiguidade é um mundo complicado é uma enormidade quando você fala em Roma você está falando de um império, na verdade é uma questão para a gente pensar o que é Roma é um império romano diversos povos e você encontra material para tudo se você quiser fazer uma, construir uma imagem X você vai encontrar material para isso Y você vai encontrar para isso daí a importância do estudo dos clássicos um estudo renovado não um estudo ideológico querendo mostrar um patriarcalismo um autoritarismo e coisa e tal mas um estudo enfim, sério enfim e mais adequado ao que as metodologias e ao que se espera de um ensino hoje acaba sendo libertador porque você tanto mostra o que há de vou brincar com o título também grandeza e de miséria né porque os povos todos tem isso a gente pode pensar neles e o que se pensa em geral nas mídias sociais sobre Roma e nos jogos é o que há de pior eu vejo que é para os nossos é o que há de e assim descaradamente mexidos esticados né grandes generalizações abusivas e coisa e tal e as nossas crianças nossos adolescentes as pessoas estão o tempo inteiro recebendo essas imagens e vão construindo essas imagens na mente uma questão importante a gente pensar quando a gente houve muitas discussões sobre educação há pouco tempo atrás e continuam havendo e tirar o ensino de história antiga enfim todo mundo conhece isso não vou voltar a esse ponto tá mas um dos maiores problemas de de você não oferecer de não se oferecer uma boa educação dos antigos sobre os antigos para os jovens em formação para as pessoas em formação é que elas são elas acabam sendo tragadas por todas essas imagens né por todas essas imagens deletérias que se criam são criadas no passado é muito diferente por exemplo quando uma criança ou uma escola vê o urbicos que aparece no vídeo né ou quando estudantes de graduação pensam que o ético era multiétnico também né que é algo que até hoje tem classicista que fica apavorado quando escuta isso né e é verdade que é muito melhor do que as crianças terem uma educação que começa por exemplo eu vou dizer aqui que é questão né de uma grande maior parte da população brasileira que na escola só recebe começa a receber imagens só de seus antepassados como escravos sempre qual é a positividade qual é a imagem positiva de você receber os seus antepassados alguns foram governadores romanos outros foram né outros estão nas tragédias gregas como heróis o que que acontece com isso é completamente diferente não é verdade e aí nesse sentido nossa tem muita pergunta que tá eu tô tentando descobrir o que eu faço aqui e algumas tem alguns temas em comum que aí por exemplo né eu vou pular umas depois eu volto pra outras pra gente manter o debate aqui então alguém aqui que eu tô com não tô sabendo de quem é a pergunta porque eu tô aqui no chat com as seleções então sobre a questão de como a erudição clássica foi usada pelos europeus pra reforçar a posição dominante do norte e como como é que a gente tá se reinventando em relação a isso especialmente nós né o branco brasileiro que se sente o herdeiro de Roma em particular né só que o herdeiro do império romano são muitos povos e não só os povos europeus na verdade e enfim eu vi que foi o Mateus aqui tá aparecendo aqui agora né foi o Mateus essa pergunta é do Mateus Vargas tô vendo ele aqui ah gente é o pessoal de casa aqui pois é o pessoal de casa e ele tem um trabalho muito interessante tá desenvolvendo um trabalho muito bacana orientado por você né gente eu não sabia que era a pergunta dele desculpa o Mateus pois então eu acho que isso rapidamente falando como foi criado né por exemplo se você estuda as escolas aqui né no século quando começaram né vamos há cento e tantos anos né e como era montado o curso tem muita gente que diz hoje ah socorro é ensino de latim ensino de grego é ensino de opressão e coisa e tal e coisa mas era montado como opressor opressor era de fato montado mas todo o ensino também não era só de Roma era até o de Roma no sentido de que opressor seria uma coisa boa e desejável né é boa e desejada né o que a gente pode dizer hoje é opressor né mas era aquilo é o modelo né um modelo editado é um modelo que é patriarcal que é branco que é é só isso né excludente até a medula mas é pra ser mesmo né vai aprender latim vai aprender grego isso era bom e mais eu assisti a uma palestra da Royal Society em que o o o o Weisman T.P. Weisman estava contando que quando ele entrou na universidade eles tinham que fazer tinham que declamar né em latim eles tinham que fazer provas em latim e ele dizendo ele mesmo não sabia muito latim então eles aprendiam esquemas de como fazer e de tirar nota 10 porque o mais importante não era saber era fazer aquilo direito para ser aceito como estávamos tendo pedido pedido você tem que ser assim tem um modelo a ser seguido esse modelo não corresponde à antiguidade esse modelo é uma edição da antiguidade há muitas pessoas que tem que pavor de Cícero mas vai Lê Cícero vai lá ver às vezes você rola de rir às vezes você acha ridículo às vezes você acha maravilhoso ele tem de tudo por quê? porque eles eram humanos eles não eram modelos eles não eram nada disso então foi usando mesmo olha outra frase está aparecendo aqui de Soninha muito atuais hoje estão repetindo a exaustão ó tempos ó costumes isso tudo vem de Cícero eu acho que Cícero é um dos principais e a rejeição a Cícero passa muito por aí também pelo mau uso que foi feito de Cícero Cícero não passou uma geração mais antiga que teve que decorar o Cícero na escola mas aquilo era muito chato mesmo imagina aquilo era terrível mesmo e enfim qualquer coisa para decorar chato pelo amor de Deus e aí nesse sentido desse debate tem outras pessoas aqui colocando também a grande questão de agora que é o uso conservador o uso de extrema direita dos gregos e dos romanos eu coloco os gregos também aquele uso lá da Sara Inverno lá dos 300 é verdade eu cheguei a citar rapidamente aqui a gente não pode esquecer que Boris Boris Johnson é um classicista se alguém quiser assistir fez a carreira ideal do político do século XIX exatamente hoje tem muita discussão no mundo inteiro porque quando a gente pensa assim a maior parte das pessoas não sabe o que é o estudo dos clássicos mas não o estudo dos clássicos e aqui clássicos eu estou botando todo mundo arqueologia clássica história filosofia antiga tudo isso eu estou botando junto está criando uma categoria você tem de tudo também também de tudo como em todos os lugares de todos os tipos de pessoas e o uso pode ser feito você pode criar uma história sobre Cícero hiper conservadora você pode criar hiper libertário também dá para fazer enfim sendo o mesmo material como tudo na história tudo é moldado aos interesses de quem está lendo o discurso de quem faz mas tem aquilo a honestidade de lidar com as fontes que isso é o que mais a gente faz no curso de história ao ensinar você faz colegas fazem que eu estou vendo aparecendo os nomezinhos aqui também e que é o grande choque do aluno quando aprende exatamente ou quando descobre em antiguidade clássica é quase que uma coisa assim de descortina-se o mundo começa a trazer um monte de coisas desde como é que a Pompeia que a pessoa vai visitar hoje aquilo ali na verdade é toda uma construção é todo um cenário porque não era exatamente assim pois é e coisas que tais que são muito interessantes ou até por exemplo observar o próprio espaço ali da UniRio o que é o que há ali de materiais clássicos ou pretensamente clássicos então é o tempo inteiro nós somos bombardeados por essas coisas o caso de Pompeia que você falou excelente esses tempos eu dei eu não sei se tem algum dos alunos do curso de Pompeia que eu dei que foi na época do incêndio do Museu Nacional então que tinha um monte de artefatos de Pompeia e aí eu perguntei para os alunos no começo do curso olha vocês já visitaram ainda tinha o museu vocês já visitaram o museu vocês já viram as peças de Pompeia todo mundo falou gente vai ver aí o que aconteceu teve um incêndio na aula seguinte e aí vocês não foram ver aí a cara de todo mundo foi uma coisa mas assim em relação ao Pompeia é curioso como as pessoas sequer entendem e eu mesma quando era pequena achava que era assim mesmo que o vulcão tinha tido a erupção do vulcão e as pessoas estavam daquelas figuras famosas daqueles moldes de gesso que as figuras estavam assim que as pessoas simplesmente tinham sido congeladas no tempo com o vulcão fazendo eu achei uma foto da antiguidade não gente tem diferentes pedaços da cidade tem uma forma de escavação do século XVIII que é para buscar coisas para colocar no museu de arte e você chega na casa e a parede tem um buraco assim na parede com concreto porque aquela imagem está no museu e aí em relação ao museu bom eu vou animando também olha só é um tema fascinante nós e os clássicos por isso é que é em nós com Roma muita coisa em nós com Roma eu de apresentadora estou aqui de olho no horário mas eu ai meu Deus tem tanta pergunta tem tanta coisa legal para falar quer ver tem lá uma das primeiras perguntas também que eu fui colocando em grupos tem uma primeira pergunta que é muito importante para a gente que tem tudo a ver inclusive com outras outras falas de outras apresentações aqui na quarentena com a escola de história que é sobre a escravidão antiga quanto projetamos a ideia de escravidão moderna na escravidão antiga e enfim já imagino que tem muito a ver com aquilo que a gente colocou que talvez você vai retomar essa nossa reconstrução fantasiosa do que é o mundo antigo especialmente no Brasil quanto que é importante a gente pensar nessas diferenças enfim eu por exemplo não me sinto nem um pouco competente para falar sobre escravidão antiga temos especialistas em escravidão antiga nos assistindo pois não e não só isso e também olha gente tem pessoas muito interessantes em português colegas nossos para se procurar Soninha trabalha com isso ou Fábio Jolie enfim que agora eu não estou vendo muita gente ali não só estou vendo um pedacinho e era muito variada né eu acho que a primeira coisa que o estudante descobre quando começa a ver o mundo antigo é que escravo vinha de todo lado vinha de tudo que é etnia que você não tinha uma única etnia não tinha ninguém com o protótipo de escravo naquele tempo né uma segunda coisa é perceber também até por uma questão até por uma questão étnica também aquilo que você colocou né é verdade e a segunda coisa que também ficam às vezes causa estranhamento e às vezes é uma boa surpresa quando se percebe os diferentes níveis de vida de ligação com os seus senhores e de atuação dos escravos muitos ficam muito assombrados e dos libertos também né dos libertos então aí entra é por isso que eu digo é um mundo de complexidade é uma coisa fascinante para se trabalhar né e muitas coisas realmente da escravidão aqui no Brasil e da libertação também foram calcadas no direito romano como a ligação do liberto com seu senhor e coisa e tal isso aí foi cópia né tiro e cópia copia, copia, copia como é que a gente vai resolver isso e coisa e tal mas por exemplo meus alunos costumam ficar bem interessados quando eu falo em filósofos escravos quando eu falo nos professores escravos ou dos escravos que eram riquíssimos e que ao serem libertos tem uma uma grande riqueza enfim é um mundo bem fascinante mas eu não me sinto à vontade de dar nenhum pitaco sobre escravidão não a gente já deu um tanto de pitaco já é de leve olha só vamos ver estou fazendo uma seleção pescando aqui algumas coisas tem muita coisa olha só nosso colega o Carlo acabou de fazer uma pergunta muito legal que tem a ver com essa o nosso uso do passado o nosso hoje mesmo e talvez uma diferença de geração que eu acho que é interessante ele pergunta assim em que medida o fim do ensino do latim ajudou a aumentar o desconhecimento de palavras conceitos originários de Roma como república militares censores enfim nosso vocabulário a Soninha também falou sobre a questão do latim e da raiz da língua portuguesa e essa questão de geração por um lado você tinha uma geração que tinha que decorar o Cícero e hoje você tem outra geração que sequer sabe quem é o Cícero é verdade mas também também está esquecendo como é que é o português com uma dificuldade linguística muito grande ou de compreensão básica das palavras palavras significam palavras tem uma história eu sou louca por palavras acho que nenhum aluno meu que esteja assistindo aqui não passou por aquilo de lá vem palavra porque como é que não que eu acho que etimologia não é questão etimológica mas de história das palavras mesmo o conhecimento assim o nosso vocabulário se você entra pelo vocabulário da ciência você vai encontrar gregos e romanos presentes o tempo inteiro se você entra pelo da política do governo da administração pra lá lá pra lá lá a filosofia você vai encontrar Cícero o tempo inteiro mesmo pra aqueles que dizem que filosofia romana não existiu mas é Cícero 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 de vez em quando um Sêneca básico o Fábio tá aí vai ficar com raiva de mim mas o vocabulário tem o Marco Aurélio de autoajuda e o Marco Aurélio é autoajuda é verdade assim como epíteto mas enfim o estudo do latim e aqui eu tô falando um estudo com novas metodologias como é feito hoje de fato não tem nada de chato você pode fazer a mesma coisa ensinar de um modo horrivelmente opressor ou desagradável como fazer um estudo um estudo sério e correto para os moldes de hoje de acordo com as diretrizes de educação e mesmo do que se espera pra educação hoje e a primeira coisa que acontece é um aprofundamento da compreensão do nosso vocabulário das relações entre as coisas e do que significam as coisas o latim nos ajuda o grego nos ajuda mas especialmente o latim porque a nossa língua é neolatina a gente tá espanhol, português é língua romance então o latim nos ajuda tremendamente depois não só essa compreensão da palavra não quer dizer que você sabe o que significava isso em Roma não é isso mas como funcionava isso e como então você compreender como é que funciona hoje qual é essa relação como é que se transformou que é muito próximo aqui no Brasil é muito próximo vocabulário das instituições militares da religião religião católica com Roma impressionante especialmente o catolicismo é a próxima pergunta vou falar sobre isso religião socorro não, socorro nós porque a gente não tem tanto tempo assim não, falando sobre a questão de legado o Tiago faz uma pergunta muito específica sobre, olha só os legados da religião romana nas religiões contemporâneas talvez assim acho que deixa eu complementar a pergunta do Tiago o que a gente pode porque eu já estou pensando em respostas interessantes que eu acho que você pode colocar o que é interessante a gente entender para o nosso mundo que é uma religião monoteísta tudo bem se tornou religião romana depois de um tempo dado que Roma adotou o cristianismo mas assim o que o mundo pré-cristão pode nos trazer de interessante de paralelo para o nosso mundo que a gente pode pensar o nosso mundo a partir da religião romana por exemplo eu não assim até se eu vai ter vai ter que ser uma resposta muito simples em geral mas eu assim em termos da igreja católica que tem o cristianismo católico ortodoxo coisa e tal eles tem histórias muito diferentes e outros povos além dos romanos mas que eram do império romano que faziam parte do império eram romanos imperiais contribuíram fortemente que a gente detecta aqui a colar dependendo do local no caso do catolicismo brasileiro ele vem com uma história bem interessante de ser estudada na qual elementos do culto imperial romano culto imperial não estou falando a religião de Júpiter a religião pública romana mas aquela do culto imperial é muito presente e determinados e objetos objetos organização administrativa os objetos do culto que passaram para várias religiões não só o cristianismo católico mas por exemplo o judaísmo atual que usa diversos elementos e objetos religiosos que são bem significativos e que vem do império romano que vem das trocas religiosas e culturais do império romano mas uma pergunta que sempre falam que é aquela porque Roma caiu por causa do cristianismo não 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 tem nada a ver o cristianismo se tornou romano o cristianismo vai se modificando vai adotando cada vez mais Roma Grécia e outros elementos uma longa história e continua se modificando porque as religiões se modificam sempre elas se subdividem são interações e intersubjetividades entre entre as religiões e a gente conversa sobre isso o outro dia quem está porque se não é uma live só sobre isso não é não é verdade é verdade não assim foi só geral gente preste atenção nos romanos porque eles estão na mídia todo dia agora impressionante é quase todo dia eu abro jornal olho os jornais lá fora aqui dentro tem romanos do grego com esparta em todo aquele discurso da extrema direita que já vem sendo usado há alguns anos na Europa nos Estados Unidos mas não é só extrema esquerda não é só extrema direita as esquerdas estão utilizando também e está bem interessante também aqui no Brasil olha o Fábio você está vendo o Fábio Faversani depois tem que chamá-lo para uma live um convidado externo é verdade hein ô Fábio estamos publicamente convidando você vamos te chamar daqui a pouco no privado porque está vendo agora eu já até nem sei não sobre a questão é que está todo mundo usando o Jorvan a esquerda está usando a antiguidade a antiguidade é o relício de todo mundo está usando mesmo você veja por exemplo no É o País é quase todo dia muitos jornais e os elementos toca César muito Nero Nero dá com pau e outros mas enfim você vê as personagens mudam as personagens estão mudando e o modo de usar é que é diferente mas estão lá os antigos tenho certeza que quem está assistindo a gente está vendo a minha empolgação porque eu estou vendo as perguntas e eu estou vendo o tempo e eu estou vendo a vontade de falar também da gente conversar bastante sobre isso tem uma pergunta o Pedro Cheren fez uma pergunta grande mas eu vou resumir mais ou menos se é que você me permite eu queria fazer um pequeno rápido comentário sobre a pergunta dele ele está querendo fazer uma pergunta sobre a questão da polarização política aquilo que a gente essa discussão que a gente está tendo agora o que que pode ser benéfico do debate como que as fontes da atividade podem ajudar a gente num debate um pouco mais rico e eu posso tem uma coisa que eu tenho pensado muito que eu acho que a gente no nosso papel de professoras a gente podia a gente dá aula para o primeiro período e o aluno de primeiro período entra na universidade com uma ideia do que é estudar história e aí ele chega nas suas primeiras aulas e leva o maior susto porque não era aquilo que ele estava pensando o que a verdadeira Roma agora a gente vai aprender o que realmente aconteceu a grande piadinha nossa enfim como que a gente faz para tirar as camadas e descobrir a Roma real e a gente fala bom uma coisa é o que aconteceu lá outra coisa é o que os últimos séculos vários séculos criaram em torno do que aconteceu lá e às vezes a gente mistura as duas coisas a gente pensa que a gente está saindo daqui e olhando lá atrás mas não o nosso olhar ele passa por todos esses séculos de construção não dá para fazer salto a ideia por exemplo do espartano machão poderoso do 300 do quadrinho que tem tudo a ver com uma construção de ideia do soldado americano mais do que qualquer outra coisa aí você contra-ataca com os músicos e os festivais de música e teatro em Esparta você tem que fazer esse balanço para ver tinha isso mas tinha aquilo então vamos ver como é que funciona então que são duas coisas diferentes a gente acha que a gente vê o passado de uma maneira transparente e aí você chega na faca na corpore de histórias e fala não olha não é transparente tem todo um nesse sentido a gente está terminando mas eu quero colocar rapidinho uma pergunta muito interessante que foi feita aqui a gente não vai ter tempo de responder digo a gente porque eu estou apresentando aqui também mas olha só que pergunta interessante o que os romanos sabiam de fato sobre Roma por exemplo o fazendeiro da Sicília olha o exemplo que deu seria capaz de falar quais guerras estavam sendo travadas uma criança na cidade poderia desenhar o mapa do império ai gente vamos fazer outra tem que fazer outra mesmo posso só falar da criancinha da cidade das grandes cidades a criança conseguia ver mapas imensos depois de agosto na nossa era não na república imensos se tinha se não tinha aquele mapa lá mapas imensos até nos triunfos em que são pintados e eles são educativos para ensinar isso para o romano o nível de letramento é baixo no império como todo mas em algumas cidades detecta-se bem assim um nível razoável de letramento e possibilidade de pessoas terem acesso a isso e a gente quem estuda vou citar ele de novo T.B. Weiss que trabalha muito com as leituras públicas em praça pública com o teatro com uma forma de educação que vão contando essas coisas e se a gente pensar bem a maioria dos brasileiros como é que conhece a história do Brasil ou a história do mundo também é pelas mídias também é pelos jogos também é pelos desfiles também é o que aparece na coisa nesse ponto o império romano não é muito diferente tendo lugares cidades mais sofisticadas como Alexandria como a própria Roma e outras outras regiões não Cláudia eu não sei se você viu mas a sua gata fez uma participação especial lá atrás sim, é Diana a deusa Oi, Diana eu tô com a minha gatinha tem a Minerva que tá por aí aí, tá vendo? daqui a pouco quem vai olhar no Instagram eu vou tirar uma foto daqui do backstage com a Gabriele dormindo olha só são 6h02 vamos deixar vocês com gostinho de quero mais porque nós de antiguidade sempre vendendo o nosso peixe aqui no Brasil falando, tá vendo? olha só como a gente tem coisas legais pra falar não só o interesse aquele da curiosidade etc, mas é da relevância mesmo tem uma pergunta o pessoal começou a dar umas dicas no chat a Maria Elisa Siqueira que eu sei quem é porque ela é minha tia e ela é uma cientista da área de biologia e mas ela perguntou assim, uma pergunta que é de muita gente ela falou você poderia indicar um livro material que aborde alguns aspectos relacionados à antiguidade romana situações de nossos dias ó, você falou do SPQR, né? aí eu fui lá pegar o do Greg também é, exatamente esse aí adivinha traduzido pro português lindão ó, uma capa capa dura é, dá pra dá pra achar não sei se tá tá fácil de achar pra vender online? tá, tá sim tá, vende em todo lado ó, muito bom, gente a Mary Bird é um grande nome todo mundo é um grande nome inclusive na popularização do estudo da antiguidade né? é, que a gente vai achar muita coisa sobre isso colocar o nome dela no YouTube vai aparecer um monte de vídeos muito interessantes e ela explica muito bem outro livro que saiu recentemente é o que você falou ó, esse aqui o livro do Greg nosso grande amigão é, esse aqui é da Cultri que saiu recentemente também o livro do Greg é muito interessante porque ele ele alterna capítulos cronológicos com capítulos temáticos, né? você tá lá num capítulo cronológico de repente tem um capítulo sobre economia aí o lance de cultura né? sobre religião é bem interessante também é um formato um pouco diferente com uma linguagem leve com uma linguagem agradável né? e não é aquela coisa assim da perna da pulga do especialista mas é de um super classicista enfim a gente tem tem os nossos os nossos livros pra recomendar também mas é é a gente não publica pela Cultrix, né? a gente não publica pela dessas edições que tem em tudo quanto é lugar a gente tá tentando fazer o nosso papel inclusive aqui na nossa live então, Cláudia eu, assim com profunda dor no coração ó, o Fábio tá lembrando do Guarinelo História Antiga ah, e tá ali tá tudo na estante ali se eu sair aqui mas enfim olha Norberto Luiz Guarinelo História Antiga um livro com uma capinha preta assim acha na internet se não achar na internet sei lá procura alguém vai ter o livro e alguém vai arrumar o livro pra vocês nós todos eu tô vendo os nomes de todo mundo aqui ah, o que que o Fábio falou que é disponível no Spotify que eu não tinha visto aqui podcasts da antiguidade aí ó vamos divulgar tem muita coisa legal que a gente começou a fazer assim é difícil falar do lado bom da quarentena mas se é que tem algum lado bom e que a gente começou a fazer isso tá todo muito, muito animado de fazer essa divulgação e tal Cláudia então assim com profunda dor no coração vamos fechar aqui a nossa live de hoje muito obrigada você viu eu agradeço como que olha lá olha o pessoal querendo mais olha lá isso aí gente demanda, demanda aí faz ao contrário eu apresento e você fala é, pode ser vamos a figurinha é a mesma gente muito obrigada pela pela participação hoje quem chegou no final quem perdeu ai olha amiga eu assisti tava muito bom ver também façam essa compartilhem o vídeo etc especialmente pra quem não é estudante de história né sim gravíssimo isso ah eu gosto muito olha eu fico brincando com todo mundo a cada pessoa que eu conversasse eu adoro história antiga cada vez que eu ouço alguém falando eu adoro história antiga ganhasse 10 reais eu tava rica porque todo mundo gosta né de alguma imagem de alguma coisa de história antiga e o mais legal é depois quando você estuda a história antiga você vai descobrir como é interessante não é nada aquilo que você tava achando é muito mais legal gente então assim semana que vem fiquem conosco na próxima ah por favor por favor queremos gatos queremos gatos tá aqui é a Gabriela tá dormindo tadinha não vou acordar na semana que vem então na próxima segunda às 5 horas da tarde professor agora sim óbvio professor carlo romani vai apresentar com mediação do professor gonçalo gonçalves e o carlo vai falar sobre bom o professor carlo é de história contemporânea então já viu né comportamentos políticos sociais no mundo em tempos de pandemia quem conhece o trabalho dele sabe que o carlo põe os pingos nos is venham todos participem e gritem aí bastante depois a gente quer mais história antiga que aí a gente dá pra vocês tá bom obrigada obrigada tchau tchau obrigada obrigada a todas e todos tchau todo mundo até semana que vem